Bom dia, preçados estudantes. Hoje vamos fazer uma demonstração de como se faz uma monotipia. A monotipia corresponde ao primeiro bloco temático do curso em EAD e a gente vai explicitar como e que materiais a gente utiliza. A gente vai apresentar primeiro de forma muito rápida esses materiais. Por exemplo, nas minhas mãos eu tenho uma chapa de cobre. O cobre é um metal utilizado pelos gravadores para se fazer água forte, água tinta e de fato a monotipia ela foi inventada pelo genovés Benedetto Castiglione, Giovanni Benedetto Castiglione em 1640 e tantos. E por ser gravador em metal ele utilizou a matéria-prima que tinha em mão, que no caso era a chapa de cobre. Então muitas monotipias são feitas até hoje com chapa de cobre. Agora, com o tempo surgiram novos materiais. Por exemplo, hoje você acha, talvez no seu polo ou na Grande Vitória, um material chamado de fenolite, que é uma superfície que tem um berço de parte posterior de plástico, a parte da frente tem uma camada de cobre muito leve. É ideal para se fazer monotipia. Ou ainda, vocês podem utilizar algum tipo de plástico. Qual seria a vantagem de você trabalhar com plásticos com relação a matrizes que não sejam transparentes? Bom, precisamente, a transparência. Você pode colocar o desenho por baixo e você enxerga o que está sendo feito. Então, há diferentes tipos de plástico. Por exemplo, isto que eu tenho na minha mão é uma chapa de poliestireno. Mas, vocês podem utilizar acetatos. Não sei se depois a gente vai ter que fazer um close. Ou, inclusive, filmes de plástico que tem texturizado, que servem tudo. Se a respeito dos polos, vocês podem trabalhar com qualquer plástico ou qualquer superfície. Na realidade, qualquer superfície lisa que sirva para receber tinta e depois para retirá-la. Então, por exemplo, isto é uma forma de se fazer monotipia de forma alternativa, que seria uma caixa tetrapaque aberta, que dentro tem uma camada muito fina de alumínio. E, como é lisa, ela recebe tinta e a gente consegue tirar tinta. O que não tira, que a gente também pode trabalhar partindo de fórmica ou, inclusive, de vidro. A primeira demonstração, a gente vai fazer sobre vidro para explicitar melhor a técnica. O primeiro passo, quando se trabalha com vidro ou com plástico, é criar o que nós chamamos de registro de imagem. A gente pega uma folha de papel do tamanho da impressão e coloca debaixo da superfície, que serve como matriz, para termos uma guia de onde encaixar o papel. A seguir, a gente usa tinta e espalha a tinta com uma espátula. A tinta que estamos utilizando aqui é tinta tipográfica, que seria a que comumente se utiliza aqui nas aulas de gravura da UFIS. E a gente, primeiro, cria uma área de tinta onde a gente unta o rolo e depois a gente começa a espalhar essa tinta de forma a criar um plano homogêneo, para que o rolo pegue tinta toda por igual. Então, atenção, especialmente aos tutores presenciais. Na hora de se fazer a monotipia, é o barulho que o rolo faz sobre a tinta que indica se há muita tinta no rolo ou não. No caso específico, quer dizer que há bastante tinta. Aí, o aconselhável é pegar a espátula, tirar um pouco da tinta que a gente já tinha colocado previamente e espalhar novamente. Por que se faz isto? A gente faz para conseguir controlar a camada de tinta que vamos colocar sobre o vidro. Quer dizer, há menos tinta, a imagem mais nítida. Há mais tinta, a imagem mais borrada, ou seja, pior. Agora, uma vez entintado o rolo, a gente começa a criar um plano, deixando uma área de bordas sobre o vidro, mas acompanhando o papel que está servindo como guia na parte inferior do vidro. uma vez que eu já criei e criei este plano homogêneo, eu deixo de lado o rolo, pego uma folha para imprimir, me orientando pela folha que está debaixo, ou seja, seguro as pontas de forma tal que eu consiga acompanhar o desenho e a outra folha que está por cima fica na mesma posição. Opa! Esta aqui acabei de estragar. Aqui tenho que jogar fora. Então, vamos fazer de novo. Coloca a folha novamente, mais uma vez. Deixa cair. E agora, para que a folha não saia do lugar, a gente utiliza um pedaço de fita crepe e coloca numa das pontas e pega outro pedacinho e coloca na outra das pontas. Desta forma, eu não preciso tocar o papel. agora, atenção. Eu não posso colocar a minha mão sobre a folha porque sai a mancha da folha. Eu tenho que utilizar agora qualquer ferramenta improvisada ou não para fazer o desenho. A característica da monotipia sustrativa, a primeira que vocês aprendem é que a gente trabalha as cegas. Eu não enxergo o que estou fazendo. Eu crio um plano e o começo, por exemplo, eu vou começar com uma ferramenta do meu próprio corpo. Eu vou desenhar com a unha. Tá? E o que acontece? Que todo traço que eu faço com a unha ele sai impresso. Eu, por exemplo, ao fazer pressão repetidamente aqui pego um pouquinho mas em geral o papel quase não pega a tinta. se eu fizer a pressão com a gema do dedo você vai ver que o que sai é outra coisa. O efeito é outro. Tá? Então, na realidade as primeiras aulas versam sobre a possibilidade de vocês descobrirem que ferramentas podem ser utilizadas para se trabalhar. Pode ser chave de carro chave de caça palito de dente que aliás vou pegar pode ser espetinho desse rato e com isto a gente controla aquilo que está fazendo. Então isto aqui seria um pouco um exercício inicial para vocês ficarem descontraídos e aprender que a ideia aqui seria criar marcas no papel pelo verso do papel. sem velas ou seja apenas se intuindo você vai trabalhando até que sente bom vou parar e vou ver o que eu fiz aí você tira a dobradiça improvisada com fita crepe e enxerga o que você fez então por exemplo agora mantendo assim a imagem o barato da monotipia é que a linha dela não é nítida ela começa a esfumaçar fica intensa no meio e depois volta a esfumaçar como se fosse uma ponta seca uma técnica muito específica da gravura talvez seja isso o que funciona como um imã com relação a pessoa que a pratica ou seja o desenho se eu tivesse feito com lápis não teria nem a intensidade nem o contraste que tem esse desenho feito pela impressão pro verso com tinta então a primeira coisa seria mostrar que isso é possível esta aqui nós chamamos que seria uma imagem positiva ou seja eu tenho um plano de tinta do qual retirei a tinta e criei um desenho agora bem se vocês gostariam de ter um desenho mais acabado mais preciso vocês podem desenhar um papel transparente tipo papel manteiga você faz um desenho a lápis e sobre a folha a gente coloca a folha de impressão coloca o desenho por cima e a gente repassa o desenho e a gente consegue repetir o desenho com a tinta já muito mais apurada seriam as duas formas básicas ou você completamente aleatório no que vai surgindo ou você vai com uma coisa já prefabricada pronta e as duas são válidas ou inclusive uma intermediária também isto foi positivo agora aqui vem a parte engraçada das terminologias nossas com relação a técnicas ou seja a primeira técnica chama-se de monotipia que significa mono-uma tipia-impressão que a priori seria entendida como impressão única mas de fato a monotipia não é uma impressão única uma monotipia sempre oferece a possibilidade de duas impressões a primeira foi o positivo e a segunda vai ser o negativo ou também chamado pelos gravadores de fantasma quer dizer o que eu vou colocar de novo vou medir a folha vou deixar cair cuidadosamente sobre o papel mais uma vez eu vou colocar um pedaço de fita crepe para que esta folha não saia do lugar e a seguir o que eu vou fazer eu vou imprimir agora sem medo de apoiar a mão porque na realidade eu vou tentar imprimir tudo o que está aqui embaixo essa impressão pode ser feita de várias formas primeiramente eu farei a impressão com um bar que é uma ferramenta japonesa de impressão que se por acaso alguns dos estudantes ou em algum dos povos alguém tiver podem utilizar na qual ou seja o bar não é mais que a tecnologia desenvolvida pelos japoneses para impressão manual ou seja ele é uma prensa manual e a vantagem do bar é que se você trabalhar com folhas de pouca gramatura de pouca espessura ele funciona magnificamente só não dá para se utilizar com papel de 200 gramas com papel de 300 gramas porque realmente o papel não registra o que vai acontecendo ou seja onde eu vou passando o bar você vai vendo que vai ficando um plano preto chapado o bar aqui ainda não é suficiente o que eu vou fazer eu vou utilizar uma outra ferramenta no caso pode ser uma colher de pau eu particularmente gosto disto aqui isto aqui é um colador de fórmica que se utiliza pelas pessoas que mexem com a tapessaria aqui o importante é não ter pressa em se imprimir você vai imprimir numa direção primeiro a seguir vai continuar trabalhando numa outra direção e a ideia seria sobrepor essas camadas do que estamos fazendo e agora vamos ver o que saiu por exemplo com com esta ferramenta a impressão ficou mais escura se eu ainda pegasse uma outra ferramenta tipo uma colher de prata ou uma acho que ficaria até mais nítido o problema das colheres metálicas é que elas esquentam muito quando estão sendo friccionadas e a gente pode queimar o dedo eu vou dar acabamento agora com uma outra ferramenta da área de restauração isto é uma dobradeira de osso que acabou de rasgar meu papel mas não tem problema isto aqui tem conserto mas isto aqui é uma demonstração eu estou utilizando um papel muito fininho se a gravura me interessar muito eu consigo consertar esta gravura por trás colando um outro papel acho que aqui não vai dar mas a ideia seria que agora ficou nítido o que queria era que vocês visualizassem então você deixa pegar as duas imagens mesmo que o nome seja monotipia o importante é que a mesma a gente tem duas imagens uma em positivo uma em negativo então na realidade por convenção a gente continua chamando a técnica de monotipia mas é possível tirar duas cópias inclusive caso vocês gostem da técnica a gente consegue tirar três fantasmas da mesma monotipia não é impossível esse seria o primeiro exercício com monotipia o segundo exercício dentro da monotipia sustrativa seria não desenhar as cegas ou não desenhar com um desenho prévio mas desenhar olhando o que fazemos como a gente faz isto a gente carrega o rolo de tinta mais uma vez e importante que vocês registrem que sempre que a gente for imprimir uma monotipia ou fazer um trabalho uma cópia cada vez que a gente imprime uma coisa temos que passar tinta com o rolo novamente porque a tinta sozinha não se reproduz nós temos que criar essa camada de tinta não precisa ser limpa o que já fizemos apenas passar tinta por cima para criar mais uma vez um plano homogêneo de tinta então agora a gente faria o trabalho desenhando diretamente sobre o vidro então por exemplo eu posso pegar o espeto do churrasco e fico fazendo e tirando o excesso de tinta eu posso preencher áreas mas vejam bem para conseguir que o trabalho fique com um grau de limpeza X a gente precisa o tempo inteiro ficar limpando essa ponta da ferramenta com a qual estamos fazendo os traços aqui eu posso inclusive pegar um tchumacinho de estopa no caso está eu molhei com álcool fazer uma espécie de cotonete e aqui eu posso fazer outras linhas vejam o que acontece com o álcool o álcool e a tinta oleosa se repelem ou seja o álcool limpa automaticamente apaga a mancha e eu consigo criar efeitos muito interessantes só usando um tchumacinho de estopa ou caso vocês quiserem você pode usar literalmente o cotonete com o cotonete talvez seja mais fácil controlar a quantidade de tinta que a gente quer tirar e a vantagem é que a gente não precisa limpar apenas fica muito saturado a gente joga fora e por aí vai agora por enquanto estou trabalhando apenas com linhas mas eu posso trabalhar também usando um cotonete criando pontos pontos brancos sobre uma superfície preta eu posso trabalhar criando zigzags dá para se trabalhar elementos de composição como ritmo movimento há uma série de coisas que a gente pode utilizar inclusive na hora de imprimir a gente pode evitar que a forma da gravura que vai ser impressa mantenha a forma de um rectângulo a gente pode modificar essa forma não tem que ser um rectângulo necessariamente não há e a gente pode fazer uma forma pode ficar um pouco mais interessante uma vez pronta a forma que eu queria definir eu tenho que ver de novo se as minhas mãos estão sujas no caso estão bem sujas em gravura há uma espécie de lei não escrita que diz que dentro da folha de papel na área da mancha impressa a gente faz tudo o que quiser e puder agora na parte que seria nas margens da gravura ou na parte do verso da gravura a gente tenta mantê-las o mais limpas possíveis então a gente vai ter que normalmente lavar muito a mão o caso não tenha tempo de lavar a mão você simplesmente vai pegar talco vai passar na sua mão vai esfregar e aí nesse sentido você pode pegar a folha de papel sem sujar eu vou pegar agora uma folha vou colocar de novo batendo com o registro anterior mais uma vez e vou pegar dois pedacinhos de fita crepe vou colocar um pouco e vou fixar no lugar aqui agora é o mesmo princípio da última demonstração que fizemos por ter mudado de papel agora eu posso entregar com maior força é que uma folha de papel mais resistente consequentemente talvez me dê problemas você tem que insistir muito para conseguir obter uma boa impressão aqui a gente vai a cada certo tempo dar uma olhada e vemos que a impressão fica bastante nítida agora vejam bem há uma série de espécies de buraquinhos brancos de pontinhos brancos no fundo isso sai porque o papel é texturizado então eu só vou conseguir uma boa impressão nítico manualmente desde que eu insista muito seja com qualquer ferramenta no sentido de repassar múltiplas vezes e acho que dá para ter uma impressão razoável mesmo com algumas mantinhas mas uma vez que você obtém de um lado da impressão você vai para o seguinte e com paciência vocês continuam a esfregar até a atenção total de imagem então pode parecer engraçado mas o método do esprego para se obter uma imagem impressa foi a primeira técnica desenvolvida pela humanidade ou seja as primeiras gravuras chinesas que chegaram a nós são anteriores ao século 1 de nossa era foram impressas em pedra foram todas saltidas por meio da frotagem e de lá para cá até hoje a xilogravura continua a ser uma técnica na qual os impressores preferem fazer na mão porque controla a quantidade de tinta onde tem mais tinta onde tem menos tinta e mesmo que seja um trabalho brasal é forte eu estou suando aqui mas a gente consegue ter uma imagem limpa então agora eu confiro do outro lado e acho que a imagem está pronta então nós temos uma imagem que no caso foi feita por gravura subtrativa também mas fizemos desenhando diretamente sobre o vidro e vendo o que a gente faz isto pode ser feito usando cotonetes palito de dente espeto de churrasco estopa mas se vocês pingarem álcool aqui e deixarem se espalhar um pouco ele vai criar um efeito se vocês utilizarem solvente tipo água rás e pingarem ele vai dar um outro efeito agora os efeitos práticos com o trabalho com crianças na arte educação a gente privilegia o uso do álcool porque ele é menos agressivo não emite fumos está controlado o grau que tem e a gente consegue trabalhar de uma forma mais limpa então bom isto foi o que fizemos hoje na nossa primeira aula ou seja uma gravura subtrativa primeiro desenhando as cegas depois desenhando com um desenho prévio feito com papel transparente e depois desenhando diretamente sobre o vidro e sempre imprimindo com a mão agora não podem esquecer que uma vez terminada a parte da impressão temos que limpar todos os materiais e ferramentas que utilizamos para trabalhar obrigado e até a próxima aula